Aquece no talento e jogando o movimento Tu, 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 tu Bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo do canal do A Scarlet Apeliona Pé, pé, apeliona Eu sou muita apeliona Hoje eu tô atacada E antes de qualquer coisinha, como de costume Deixa aí o seu likezinho É bem fácil de deixar aí embaixo do vídeo Tem um dedo, um dedo pra cima, dando legal Você aperta no legal, pronto, você deixou o seu like Se você for nova aqui, seja bem-vindo Espero que você assista o vídeo todo Porque você vai amar, tenho certeza E se inscreva no canal pra me ajudar O comentário você deixa por último Hoje eu tô aqui com esses bots E nós vamos entrar na partida agora, agora, agora Entramos na partida do nada E acho que eu não preciso apresentar meus amigos, né A Grécia, a rainha da G18, falida O Plutão, que é tirado de insta-player Mas só segura o dedo com 12 véia E o Biel, que é corno da leite Mas ainda que vocês não conheçam essas pessoas Que estão aqui comigo no vídeo, não tem problema É só você pensar assim São três bots jogando com a Amy Scarlet Então pronto, acabou Eu abri o meu mapazinho pra ver onde é que eu ia pular Eu tava com a cara, eu falei Eu vou pular lá embaixo? Não, tô procurando um local aqui pra pular Um local que seja safe Hum, vou cair aonde? Vou cair Deixa eu olhar por aqui Um lugar safe pra não perder ponto Hum, vou cair Lá mesmo onde eu marquei Porque a Grécia tava chorando Dizendo que ia perder ponto O Biel tava chorando aqui também Porque não aguenta mais ser humilhado no Free Fire Então vou ter que cair aqui mesmo E shipyard, super safe Tô vendo um squad caindo lá em cima É isso aí mesmo, vida que segue Ai, o squad todo tava caindo aqui Eu falei, vou tentar cair aqui em cima pra não morrer Ai, meu Deus, tá na pontinha Eu consegui... Ai, uai, caído Que ódio Agora perna pra quem te quer, Scarlet Porque os caras vão matar eu Ai, o cara tá colocando o menino Lay lá em cima O cara tá morrendo Vou correr, não vou ajudar ninguém não Vou correr Vocês que lutem Um já caiu Um foi eliminado O Gorbiel Já tá chorando aqui já na cal Chorou mais Achei uma bombinha Agora vou subir aqui Eu não tenho arma Eu não tenho nada Mas ainda assim eu vou ruxar Vem cá Eu tô vendo macho aqui em cima Vem cá Se você brota aqui Eu vou encher você no soco Não brote Vá, corra Corra mesmo Porque eu vou pegar você Eu vou... Corra mesmo Corre Uai, glória, glória, glória Eu queria morrer agora Eu vou ficar olhando aqui A briga daqui de cima Que isso aqui Não tem arma nenhuma Deixa eu fazer silêncio aqui A Grécia e o Biel já morreram Sobrou só eu e o Plutão Agora a gente vai ter que fazer a play A gente vai ter que matar um squad Eu sem arma O Plutão Não sei nem o que ele tem Vou jogar uma bomba ali Pra ajudar o Plutão Joga aqui Encosta aí Agora vai vir o capa Capa de bomba Vai, vai, bombinha Vai Eita Era pra ter jogado a bomba Mais rápido que ia matar o cara O Plutão Sai daí, macho Sobe aqui Vem cá Vem cá Eu tô safe Vem cá Tô safe Tem uma arma Relaxa Pode ficar perto de mim aqui Que eu vou tomar conta de você Ficar aqui atrás de você Só por precaução Só, tá bom Toma conta aí Que tu tem arma Não corre não Minha, não me deixa aqui sozinho não Plutão, volta aqui Tá louco, boy Como é que ele sai Me deixa aqui sozinha Pelo amor de Deus Desamparada aqui Fica perto de mim aqui Busca Que tu tem arma Vem Ou tu me dropa essa arma aí Que eu faço um estrago aqui Essa arma aí Cor de limão Tu tá armado Não tem coragem De matar o squad Tu deve se respeitar E não quer fugir Não quer ficar aqui E não quer matar Tu mata, viu Esse banana ainda cai Cai não, poxa Cai não Deixa eu ativar o menino Neck Agora pronto Tô rushando Gente, Plutão Minha unha Tô com a unha Eu não consegui fazer nada Porque minha unha tá grande Minha unha tá com unha pochista Minha unha tá com dois metros Tá farpando o que, meu filho Não tem mais ninguém aqui não Te olhando, palhaço Farpando Ai, ai Meu time é muito ruim É muito ruim Eu quase peguei mestre Só faltava essa partida Pra eu pegar mestre Agora eu perdi tudo Teve gente aqui no squad Que saiu com zero de dano Pô, zero de dano Meu squad tá precisando Ir pro treinamento Mas é isso aí mesmo Vamos jogar de novo Porque agora Eu vou vir pro play Hum, tá queimando o chicote Grécia Quem viu, viu Quem não viu É só votar o vídeo Pra ver de novo Partida começou E do nada Todo mundo do avião já pulou Não entendi nada Mas todo mundo já pulou A Cal tava com o bote do Biel Que não queria perder ponto E foi por isso que ele pulou No meio do nada Aí eu pergunto pra ele Eu vou lutear o que aqui Pelo amor de Deus Eu vou comer mato aqui É, pelo amor de Deus Agora eu vou ser obrigada A descer esse morro Agora eu que não vou ficar Dando voto pra descer o morro Vou descer o morro Do jeito que eu quero Do jeito que eu acho certo Assim, ó A gente desce correndo aí, ó Uh, aperta o press E o pior de tudo é que Não tem nada aqui pra lutear Normalmente tem um aqui Um kit Uma mochila 3 Pera aí Deixa eu subir aqui Que tá Tô errando meu rúdico Cadê minha unha Que minha unha tá muito grande Deixa eu subir aqui Pera aí É um corno mesmo É um corno Me dá minha mochila Me dá minha mochila Ele roubou minha mochila 3 Ai Que ódio Já não basta Tem que tá jogando Com um squad ruim Ainda tem que tá jogando Com um squad que rouba O pouco de coisa que eu tenho Ai, eu vou dar uma respirada aqui Porque, ó Eu tô passando mal O Biel tá lá do outro lado do mapa Luteando com medo de perder ponto, mano E o outro corno aqui Andando com o Biel mochila nas costas, velho A Grécia não sabe Não onde é que ela tá No mapa perdida Olha o squad que eu tenho Vocês também não vão mais se divertir Volta aqui Vou explodir o carro Não vai se divertir mais não, rapaz Não vai se divertir mais não E estragar toda a minha felicidade E vou explodir todo mundo aqui Vai Entra no outro carro ali Pra ver se eu não explodo também Entra aí Pra ver que eu explodo Tô aqui mesmo Ah Que nada, rapaz Latire-me mesmo Vá, Plutão Vá Um bicho desse que roubou minha mochila Nunca mais na minha vida Vou esquecer essa cena Tô sem loot nenhum Tô no final do mapa Da Pulei aqui Que eu pensei que aqui era o Rio Pulei, perdi minha vida toda E o pior A safe tá vindo Eu tô no mar Ai meu Deus do céu Vou ter que nadar, gente É, pessoal Pra mim a morte já tava feita Mas aí meus amigos me falaram Que eu podia subir na prancha E recuperar minha vida Eu ia morrer Sem saber disso Que poderia subir na prancha E recuperar a vida Eu ia morrer agora na safe Aí o Biel falou Vem nadando que eu te ajudo O cara tava errando o tiro todo Ele tava errando o tiro todo da vida Errou tudo Pra que tirou em mim? Você errou tudo Chegamos na safe Tava todo mundo de boa Todo mundo com zero dano Zero abate A gente não fez nada A partida toda A gente tava na final A gente tinha tudo Pra ganhar tudo Só que aí eu lembro Que é o meu squad Eu fui a primeira a cair Mesmo o cara levou a Grécia A Grécia foi a segunda O Biel tava com um carro monstro Não sei aonde Demorou um ano pra chegar O Plutão tava tentando fazer a preia ali Pra matar os caras E o Biel chegou de carro Passou por cima da Grécia Terminou de matar a menina Mas ok Conseguiu matar o carinha aqui Ô Glória Ele salvou a Grécia Mas a Grécia caiu de novo E aí aconteceu Isso aqui que vocês vão ver agora É proibido rir do meu squad Só quem pode falar mal Do meu squad e rir Sou eu Pinal de partida ranqueado E o maior dano que teve Foi 224 Como a gente tava de cabeça quente A gente foi dar uma descansada Lá na ilha do treinamento A gente ficou aqui um pouquinho Crescendo nossa cabeça Jogando dado Subindo na roda gigante E quando eu cheguei No topo da roda gigante Depois de um longo trabalho Sem querer eu errei o Ruth Pulei A gente também tomou banho de rio Né? Que eu queria com água gelada Eu deixei o Plutão irritado Porque ele tava nascendo Eu tava deixando a cabeça dele grande Ele não queria Ficar com a cabeça grande E ele nascia de novo Ficar com a cabeça normal Ia lá atrás dele Pra deixar ele com a cabeça grande Eu e a Grécia A gente fez um concurso De quem tava mais estranha O rolê aqui de hoje Foi bem aleatório E bem doido Mas foi legal E o vídeo de hoje Eu vou me despedir De uma forma totalmente diferente Geralmente eu sempre vou pro lobby Me despedir de vocês Mas hoje eu vou terminar aqui O vídeo Comigo aqui no rolê Com essa doidinha aqui Ó a maluca E a cabeçuda Então pessoal Infelizmente o vídeo Vai chegando ao fim Como eu já disse No início do vídeo Eu espero que vocês Tenham deixado o like de vocês Porque isso me ajuda muito Lembrando que hoje Sexta-feira Com o S de Eu quero Dima Então bom final de semana Para todos vocês Lembrando que segunda-feira Tem videozinho novo Aquilo que eu sempre falo Se você quer jogar comigo Se você quer conversar comigo Ou entrar em contato comigo Sei lá Pra fazer qualquer coisa comigo É só ir lá no meu Instagram E é isso aí pessoal Falou Até a próxima E um beijão a todos Ai esse cara te apelhona